Música Clínica Lentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, Fone 3627-1150. Bom dia amigos do Jornal Dimensão, nossa reportagem está ao vivo aqui no Mirante da Barra, no Imbé. Bom dia para você que nos vê, um bom café da manhã para você que está junto conosco. Estamos aqui nas reportagens do Jornal Dimensão, trazendo algumas informações da Barra do Imbé. Como os senhores podem ver, este é o fluxo de águas do mar aqui no litoral norte, entrando no rio Tramandaí. Mas, esta água que começou a entrar pelo rio Tramandaí, o transbordo da Lagoa do Armazém, também dos açudes que comporta em volta, começou ontem, ontem. Já com o estouro dos açudes, as águas vieram com mais força, muitos peixes, muita tilápia. Os pescadores pescaram por aqui, nessas últimas 48 horas. O pescador está, Rafa, pescando milhares e milhares de tilápias aqui no rio até ontem. De ontem à noite para cá, este rio que o Alan está mostrando agora, que é o rio Tramandaí, que junta a Lagoa do Armazém, juntamente com o mar. Nós estamos aqui bem na entrada do mar, junto à Barra, Dembé e Tramandaí, aqui do outro lado tem a prainha. Outros senhores podem ver aqui com as imagens do Alan, o tempo meio fechado, o mar com ondas de 3, 4 metros, o alerta da Marinha do Brasil aqui, da base da Marinha em Tramandaí. Um alerta vermelho para a população que mora em volta do mar, da Barra, dos rios da Lagoa. Nós tivemos o trabalho do Corpo de Bombeiros, quando solicitado, da Guarda Municipal e da Brigada Militar, que trabalhou muito essa noite. Algumas casas foram invadidas por água, mas a situação, quando bate uma ressaca num bar, a pessoa, o pescador que mora e trabalha aqui num bar, já sabe como é. Mas a ressaca dessa vez veio diferenciada, ela veio mais forte, pegando o imbéense, o veranista, o tramandaíense de supetão. As águas no recanto da Lagoa subiram bastante. No bairro Cruzeiro, Maitá, também temos algumas casas alagadas, ruas alagadas. Aqui na Coraza, no imbé, perto de Mariluz também, muita água. Muita água acabou invadindo as ruas, acabou invadindo algumas casas, e a situação é essa na manhã desta quinta-feira. Alan, bom dia. Bom dia, Bueno, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Pois então, a ressaca que veio desse mar aqui, acabou juntando com a Lagoa de Tramandaí. E muitas residências perto da Lagoa se assustaram os moradores. Porque eu, por exemplo, já estou acostumado à questão de ter ressacas do mar e a barra daqui do imbéra ficar alagada. Isso é normal, todo inverno tem. Mas o que assusta é ter entrado muita água para a Lagoa, e essa Lagoa ter chegado perto, perto não, até dentro de casas de pessoas que moravam próximo. Isso que é o assustador. Porque isso eu não lembro... Não estão muito acostumados, né? Isso eu não lembro de ter visto ainda. Mas esse caso aqui de água para cá, do imbéra, é tranquilo, é normal. Acontece todo ano. Mas o que chama atenção é a quantidade de água-pés, né? A quantidade de algas marinhas, a quantidade de... Nós temos imagens aí de alguma coisa, né? Está aqui, está aí a imagem. Está aí. A imagem é essa aqui, está cheia. O mar imbéra, atrulhado de água-pés, realmente é uma coisa... Tudo que o mar colocou para fora, né? Exato. Está colocando. Isso, isso. Muita água vindo das Lagoas, né? Para o mar. Muita água dos rios para o mar. E aí junto vem essas algas, né? E olha o amigo andando de moto onde não pode ali, em cima do calçadão. Enfim. Está olhando para ver como é que está a situação. É. Temos uma imagem aqui, podemos colocar uma imagem da beira-mar aqui? Vamos ver se conseguimos alguma coisa. Né? Ontem à noite, isso aqui estava tudo lotado. A água tinha invadido. Invadiu um pouco aqui, ó. Nós temos água ainda na Nilza Godói, né? Foi invadido tudo, subiu, passou a barra. É uma ressaca muito forte, né? Agora baixou um pouco. É, uma ressaca muito forte, próximo àquela pizzaria que tem ali. Tem uma entrada para barcos, né, Bueno? Então ali meio que tem um canal. E escoou um pouco, né? É, meio que tem um canal que liga diretamente a lagoa com a rua, né? Então dali as ondas vinham e seguiam. A vazão. Exato, seguiam e acabaram parando ali no meio da rua. Claro, agora já caiu 90% da água que tinha aqui na rua. Já voltou para o seu lugar, já escoou de volta para o rio. Se a gente passar ali pela barra de Imbé, pela barra de Tramandaí, vai ver que ainda tem muita água no rio. O guia corrente está bem lotado de água, que pode assustar. Mas assustou muita gente essa noite. Essa ressaca começou ontem. Bom, nós estaremos o dia inteiro com a reportagem na rua, mostrando para você, de outra cidade, de outro lugar, ou até mesmo o pessoal do Litoral Norte. Esse é o Jornal Dimensão, Dimensão News, que trabalha junto com a comunidade Tramandaí, em Bense, o Litoral, mostrando para vocês as situações do Litoral. Muita gente capando a canoa, Tramandaí, em Bé, mas essa ressaca agora pegou de supetão. Como é que está a Flores da Cunha por lá? A Flores da Cunha, eu estava seca até onde eu passei. Eu entrei ali próximo do supermercado, passei a UPA, não tinha água. Quem vai à Zona Sul, né? Não tinha, estava tranquilo lá. Quem vem de Oasis Nova Tramandaí? Seco. Não tem muita água na pista. Tem aquele de praxe, né, que sempre tem. Mas bem tranquilo. Bem tranquilo. Quase que 100% da cidade está tranquila. Tramandaí está seca já. A Márcia nos mandou umas imagens de alguém do Imbé, né? Sim, já está. Vamos ver então aqui, colocando aí. Uma imagem é daqui da beira-mar, cheia de água-pé, né? Uma imagem mais próxima. Está cheio de água-pé aqui. E uma outra é de alguma rua daqui, que entrou água, ali próximo à caixa d'água. A Coraza, nessa noite, era uma hora da manhã, uma e meia. O Joel estava na rua, estava cobrindo a madrugada. E ele mostrava nos vídeos, nas imagens, né, a correria do pessoal ontem. Nesse início da madrugada, o Dimensão trabalhando, né? Com o Rogério Amaral ontem à noite. Era em torno de uma hora da manhã. E o pessoal, principalmente ali, tanto da Coraza, no Imbé, naquela zona, que estava sendo invadido por águas, ou então o recanto da Lagoa, que também foi bem atingido. Muita gente deixando suas casas, que nem uma família que o Rogério entrevistou, e perguntou para onde estavam indo lá do recanto da Lagoa. A resposta foi inânime do rapaz. Estou levando meu pai e minha mãe para a Maquiné. Imagina, uma hora da manhã. Loucura, né? Pegar a estrada ainda. E, às vezes, a pessoa assustada tem que cuidar muito no trânsito. Ainda mais essas ruas que não são iluminadas, né? Tem muita gente que é na barra observando o rio, né, apavorado, para ver o que está acontecendo. E o pessoal do bairro Tirolesa, eu acho que ninguém dormiu essa noite. Porque você, todo instante, eu também não dormi, eu moro no bairro Tirolesa, aqui, que é perto do Macromix, no centro. E o pessoal aqui, porque é Costa de Lagoa, né? Costa de Lagoa do Armazém. E a minha rua é paralela a Fernandes Bastos, a Saldanha da Gamba. E o pessoal tudo acordado, tudo de luz acesa. Você via o zoom no bairro da situação de qualquer momento a lagoa transbordar, entendeu? Sim, o pessoal aqui está perguntando se ainda tem alerta vermelho, tá? Ainda continuamos até amanhã aqui na praia. Até amanhã na praia. Porque hoje é quinta-feira, nós deveremos receber, a partir do meio-dia, uma chuva forte aqui no litoral. Hoje, quinta-feira, a previsão é de chuvas para tramando aí o litoral norte hoje. E sul de Santa Catarina deverá ser mais afetado. Mais afetado. Além desse frio que chegou aí, agora a chuva. Muita gente assustada, né, Buena? Mas eu vi uma coisa aqui que me deixou um pouco mais tranquilo. Quando a gente estava vindo aqui pela beira da Barra, eu vi um amigo ali colocando uma roupa, uma roupa térmica, estava com uma prancha de surf na mão, pronto para entrar na água como se nada estivesse acontecendo. Sim, tem gente que está viajando, né? É, não. É que, de fato... Curti a vida. É normal, é normal esse tipo de situação que acontece aqui, né? Mas... Assusta mesmo, assusta mesmo, principalmente pela situação geral do Estado, né? Ontem à noite, o Corpo de Bombeiros estava com viaturas na rua, dando uma olhada, cuidando, vendo se era que estava subindo, se tinha que bater em alguma casa, né? Eles estavam uma hora, duas horas da manhã trabalhando. A nossa reportagem pegou momentos deles, era duas horas da manhã, por aí. E o pessoal estava na rua, cuidando para dar o alerta. Sim, sim. E caso aconteça de alguém ter algum problema, sempre ligar para quem pode resolver, né? Guarda Municipal, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. E do Pente Civil. Esses aí são os números. Certo. O que temos aí, então? Vamos ver quem é que está por aqui. O Anderson Ávila passou por aqui. A Lúcia Ceolim nos deu um bom dia. A Jocelaine nos deu um bom dia. A Reginaldo Nascimento nos deu um bom dia. Maria de Lourdes nos deu um bom dia. Inês nos deu um bom dia. Diz que está chuviscando em torres. A Marli nos deu um bom dia. Diz que esse dia seja abençoado por Deus. A Eloisi nos deu um bom dia. A Marli estava perguntando se ainda está em alerta vermelha. Sim, ainda está. Continuamos em alerta vermelha, devido às ondas a Marinha colocou, mas deu uma apaziguada. Dessa ressaca que deu na madrugada foi muito forte aqui no litoral, mas agora abaixou um pouco. A gente pode olhar pelo rio Tramandaí. Ele está cheio, já vazou para a segunda escadaria, mas ainda está bom. Exatamente. Vamos ver aqui. O Dirceu Zucati nos deu um bom dia. Diz que está fazendo nove graus em Parobé e está chovendo. A Fátima disse que já vinha entrar água nas casas próximas da lagoa. Acontece. É o que nós estamos colocando. Sim, sim, acontece. A Solange estava perguntando se ainda está em alerta vermelha. A Daniela Santiago nos deu um bom dia daqui de Tramandaí. A Clarete Santos disse que bom dia, Bueno. Adoro o seu programa. O Jonathan disse que na Coraza subiu bastante. Nós vamos para o lado da mulher. A Daniela Santiago disse que minha casa já entrou água duas vezes com as fortes chuvas. Acontece. A casa da minha mãe, que é próxima do rio Tramandaí, disse que entrou água... Que bairro ali? Cruzeiro. E ali as ruas estão alagadas, né? Aparentemente subiu até um pedaço da rua, sim, o rio. O Sérgio Maciel disse bom dia, esteio nublado, 11 graus. Me disseram que o Luciano agora vai... É meio anfíbio. É, está andando na água. É o teu pai, né? É, está andando na água o tempo todo. A Marli Oliveira disse que o mar aqui em Tramandaí está mais calmo. A Loure Cis Souza nos deu um bom dia. A Cristiane Galarca disse bom dia. Maringá, sol entre nuvens. E nada de chuva. Tu vê como é que está a situação, né? Pois é. O Rio Grande do Sul arrasado, chuvas e chuvas, e outros estados precisando de uma pancada de chuva. A Manapadilha disse bom dia, meninos. Muito frio aí? Não muito. Não, mano. Nós estamos aqui, ó. Eu estou ligando um ar-condicionado aqui. Mostra para a Mano onde é que nós estamos aqui, ó. Olha aqui. Olha só que vista. Entrada do mar, um ponto privilegiado. Aqui o mar de Embé. Ondas de 3 metros, né? 2 metros e meio. Né? A ressaca que o Rogério Amorão estava cobrindo ontem à noite, estava pior. Nós já estamos pegando a parte melhor da coisa, mas mesmo assim estamos em alerta vermelha. Continuamos no Litoral Norte. A gente vai fazer várias entrevistas agora pela parte da manhã para ver como é que está a situação. E vamos tentar chegar nos bairros que foram adigidos. O Anderson nos deu um bom dia, disse bom dia pessoal, bom trabalho. A Patrícia Franco nos deu um bom dia. A Marlene disse bom dia. Estamos em risco aqui em Tramandaí? Não, acho que não, né, Bueno? Mas é aquilo, né? O mar é nosso melhor amigo, mas também pode ser nosso pior inimigo, né? É. A situação é acompanhar a subida da lagoa e dos rios. Esta é a situação. E é por isso que o Dimensão está para quem? Para acompanhar a subida da lagoa, ver o pessoal da defesa, ver o rio, acompanhar de perto a coisa hoje. Que hoje é o clima, né? De hoje para amanhã. Jean Gabriel nos deu um bom dia. João Alberto nos deu um bom dia. A Fátima disse que é normal em Tramandaí acontecer isso. Acho que é normal em todo o litoral, né? Todo o litoral. Tem outras cidades que também estão com problemas. A gente vai tentar localizar aí. O Dudu, que está no jornal hoje, é quinta-feira, né? É dia da edição do jornal. Mas a captação de informações e notícias que o Dudu puder nos passar ajuda. O Maurício Bastos nos deu um bom dia. O Dorival disse bom dia e bom trabalho. O Eduardo Cardoso disse bom dia. Novo Hamburgo com muita tristeza. O Sérgio Maciel disse o Alexandre tem o giro da noite e o Rogel tem o girino na noite. Girino? Girino na noite. Estava embaixo d'água, né? A Tânia Regina nos deu um bom dia de Joinville, Santa Catarina. Dizendo que lá só está nublado. Pegou raro. Pegou raro. É. Nos dando um bom dia de Cidreira. Ô, compadre. Bom dia. Fala como é que está a Cidreira aí, por favor. Como é que está a ressaca aí na praia? Se invadiu alguma coisa? A Yolanda está perguntando como está a igrejinha. A situação é a mesma ainda. Só baixou um pouco a água, mas está terrível. A Jurema Lima disse bom dia. Santa Maria com chuva fraca hoje. A Cristiane Freitas nos deu um bom dia. A Solange diz que em Erexim está chovendo e fazendo frio. Essa é a área de Passo Fundo ali, ó, Alan. Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erexim. É aquele eixo. Imagina o gelo que não está por ali. É, bem frio. Aliás, em Getúlio Vargas nós temos um grande rio ali. Umas três ou quatro quadras do centro da cidade. Anos atrás, Getúlio Vargas recebeu uma das maiores enchentes do Planalto ali. Alagou toda a cidade. O Joelson Gonçalves disse bom dia. Pedimos que o senhor siga nos guardando e todo o Rio Grande do Sul. Força para as famílias que perderam entes queridos. Amém. Gosto da página e trabalho de vocês. Muito importante para a nossa cidade e região. Obrigado, companheiro. Esse é o Jornal de Mensão falando para todo o interior do estado, para o estado do Rio Grande do Sul. Aos amigos que estão junto conosco. Força! Aí, hein? Força! A gente vai esperar. Vai passar por tudo isso. E nós teremos um estado, novamente, muito bom e as nossas vidas bem acolhidas. Pode crer. O João Luiz Gonçalves nos deu um bom dia. A Rejane, que está nos acompanhando de Vera Cruz, nos deu um bom dia. A Patrícia disse bom dia. Há risco de alagamento nos bairros? Olha, depois vamos ver com a defesa civil isso aí, tá? A gente vai procurar o pessoal, vamos entrevistar. Hoje vai ser um dia meio diferenciado de dimensão, porque a gente faz muita matéria, mas hoje vamos cobrir bem a situação que está ficando por aqui. A Irlene nos deu um bom dia, a Vera Garcia nos deu um bom dia de Gravataí, a Camila Lopes nos deu um bom dia, a Nelly nos deu um bom dia também. O Leandro disse bom dia, como está a situação da Lagoa, aqui atrás do bairro Aldeia da Lagoa. Moro no Boto Rosa, quase no final do bairro, bem perto da Lagoa. O Leandro nos deu um bom dia de Parobé, a Cleusa Luz disse bom dia, família Dimensão. Peço que Deus tenha misericórdia de todos nós. A Lucimar nos deu um bom dia daqui do município de Imbé também, disse que Deus abençoe e nos proteja. A Sônia nos deu um bom dia. A P. Gojaro disse que teve ressaca, mas não invadiu lá em Cidreira, né? A Gladys nos deu um bom dia. A Mana Padilha disse sim, Bueno, ontem à noite foi assustador, mas graças a Deus vai diminuir. Segundo a defesa civil, depois das quatro, desce o nível das águas. Depois das quatro horas de hoje, Mana, a Mana está falando com a gente lá do jornal. Então aí, está ao vivo aí para você, a jornalista Mana Padilha. Mana, como é que está a situação? O que a defesa civil falou? A Ângela Maria nos deu um bom dia, está perguntando como é que está a Coraza. A Yolanda disse que a igrejinha precisa de roupas quentes. A Rosângela está nos acompanhando de Osório. E a igrejinha? Isso. Mas aí a defesa civil deve remeter os caminhões para lá. A Jurema Lima disse que está com saudade de Imbé. A Patrícia Mello nos deu um bom dia. O Rudimar nos deu um bom dia. Jusmara nos deu um bom dia. Zenilda nos deu um bom dia de Jardim Atlântico. A Dalva Maristela nos deu um bom dia. E a Gabriela disse bom dia. A Lagoa da Custódia tem risco de subir? Deve ter, sim. Isso aí, vamos ver com a defesa civil como é que está a situação. Você me falou sobre a igrejinha. A base aérea de Canoas, desde ontem, está recebendo 40 voos por dia. O que é que é esses voos? São helicópteros possantes da Força Aérea, que estão chegando de Brasília, estão chegando de São Paulo e do Rio de Janeiro. E passam um pouco por Santa Catarina, Floripa. Esses helicópteros e aviões que descem nesses quase 40 voos diários, começou ontem. Eles estão trazendo medicamentos por causa da água, porque tem muita doença na água. Não sei se vocês estão me entendendo, mas a situação das enchentes da água vai trazer muita bactéria, muito bichinho, muita história diferente aí. Então está descendo em Canoas, toneladas de medicamentos, muita roupa e muitos alimentos. Acredito que a partir de hoje já está partindo para o interior do estado muitos helicópteros. Porque lá foi feita duas bases. Uma base onde desce o material e é descarregado. E dali é passado para a base de divisão. Conforme a cidade, se coloca o material nos helicópteros e vai para a cidade. Isso aí está sendo feito desde ontem. A Teles nos deu um bom dia, disse, tomara que passe isso. A Tânia disse, Deus abençoe e proteja nossos irmãos gaúchos. E força para seguir e se reerguer. A Júlia Machado nos deu um bom dia. A Rosângela nos deu um bom dia. A Mana disse, sim, Bueno. Ainda hoje começa a descer o nível, pois os ventos já estão virando, o que favorece o envio das águas para o mar. Vamos ficar bem. Olha só, hein? A Mana Padilha deu um toque aí. Obrigado. Vamos ver se a gente pega mais notícias de outras cidades. Para ver como é que está a situação. Não só tramando aí. Para levar para você uma informação mais quente, mais séria. E a gente vai estar entrando rapidamente das ruas da cidade. Em poucos instantes, o Jornal Dimensão está voltando para você. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos os patrocinadores que estão conosco nessa notícia da manhã. Você que nos vê, a você que está no interior, fique com Deus. Mais alguma coisa para fechá-la? O Tiago Costa nos deu um bom dia. O Giovanni disse, parabéns. Os helicópteros do governo estão saindo bem cedo para ajudar as pessoas. O governo está de parabéns pela agilidade. E a Yolanda disse, obrigado pela atenção. O pessoal de Canoas deve estar apavorado. Nunca viram tanto avião e tanto helicóptero na vida. Mas eles fizeram de Canoas uma base central, onde a base de Canoas é dividida em três partes. Uma para que recebe o material, outra que divide todo o material e já embarca de novo em alguns helicópteros para as cidades. E outra, uma parte de atendimento ao público. Estão bem montados. Outra coisa, também está sendo montado mais um hospital do Exército. Não chegou dois hospitais. Já estão em quatro ou cinco agora. Estão montando mais hospitais. O navio da Marinha de Guerra em Rio Grande está virando um hospital. Já estão atendendo lá. O pessoal está encaminhando. Quer dizer, a coisa anda, né? Está certo, então? Olha a nossa visão aí, ó. Meio fechado, nublado, aqui do Imbé. Nós estamos no mirante da Barra. Que horas são, olha lá. Temperatura. Vamos dar uma conferida por aqui para fechar. E a gente volta das ruas da cidade às dez e vinte da manhã. Bom dia para você. A temperatura oscilou quinze, dezesseis graus, né? Dezesseis graus. Dezesseis graus. Obrigado a você. A gente já volta. É rapidinho. É um vai e vem. Um, 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 um Obrigado.